Chegando com o pé direito Mostrando pra que é brilhado, quer manter respeito Representa o guetô, para não ver os menores Correrem contra o vento, eu sou o mentor Lamento por ser tão real, capital Manaus não me odeia não Só vi fazer o certo, quer passar a visão Paga de ladrão, não te faz melhor, cuzão Pensa na sua vida e repara Pensa na sua família e sua casa Pensa em cada trilha, contas histórias se apagam 2020, cavalo branco, não sou vidente E eu tenho a certeza que daqui a tantos anos Vai ter mais gente na geladeira Por isso eu voltei, renasci das cinzas Para alertar minha favela Esse é o retorno que vai te deixar sequelas Então prepara para lançar flechada em cara para lidar Então repara cara, você é caro O sistema quer te matar Vivemos bem inferidos Em meio ao precipício É apenas um início Vamos acabar com isso Em cada esquina, oxida Em cada subida, uma descida E a polícia é suicida Narizes se afogam na cocaína Em cada abuso, sou minha menina Pessoas no julgo, só querem opinar Governo assassina pra ganhar propina Pra mais tarde luxar Acordei, Franks tem, pobre sem, rico tem Perifa é nossa, mais de ninguém Minhas teorias, dias tem Rap day, no the pain Eu voltei por vocês É o retorno do rap Mensagem que muitos hoje não tem Não importa a situação, você nunca está sozinho Irmão, na selva obscura Há sempre um caminho Não importa a situação, você nunca está sozinho Na selva obscura Há sempre um caminho Eu já fui ovelha negra, hoje sou pantera Oriundo de Esparta, filho de Dandara Não pense que eu tô vencido na primeira queda Ressuscita e me refaça o meu sonho e não para Manoza é a selva, respeito a M, só tem Esparta Tô no vagabundo, treme só o cachorro bravo Nascido pra guerra, pronto pra arrebentar Sou filho da terra, ô Meu bonde bate forte, nem corrente segura E o que eu trago na alma é poesia pura Eu já rimei pesado, já mostrei minha postura Hoje eu tô sem tempo pra disputa, essa vida é curta Pátria idolatrada, com sangue ostentada Manchada de farda, ferida de graça Que sonhou os tambores, o bravo retumbante que não seja dada A liberdade sensante, a raça oprimida se revela de novo Nossa sinta e aquisição é todo ouro de tolo E pavido, colosso, cavaleiro, andante Outrora, feridos mais fortes que antes Insoldável, horizonte distante Coração amargurado, causa irrelevante Sonho, utopia, o impossível desejo Vejo um louco sonhador ao olhar no espelho Nos campos de terra onde orgulho brotou Na vida singela eu vou que vou No sonho do ex, a ambição impera Moleque negrinho, sem chance já era, perdeu Humilde e vulnerável, irmão meu Eu sabia o que eu tenho a dizer A mudança é possível e depende de você Só depende de você Uh, vivemos bem feridos Em meio ao precipício É apenas o início Vamos acabar com isso Vamos acabar com isso Vivemos bem feridos Em meio ao precipício É apenas o início Vamos acabar com isso 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 Vamos acabar com isso